Bom dia, vídeozinho novo começando aí, espero que vocês gostem desse vídeo, mano Eu queria, antes de mais nada, fazer um desabafo aqui Mano, ontem eu amanheci com um conjuntivite, meu olho tava zoado Ainda tá um pouco, mas assim, vista do que tava, tá suave, tô conseguindo enxergar Já posso pilotar, mano, já posso fazer um milhão de coisas que eu fazia antes E são essas coisas, sabe, que a gente tem que valorizar Não só os bens materiais, mas também as coisas simples da vida, mano Porque eu tava super chateado, não consegui trabalhar, fiquei o dia inteiro em casa ontem Dormi o dia inteiro, aquela vibe depressiva, aquele bagulho ruim E hoje eu tô indo trabalhar, mano, com um sorrisão no rosto Porque eu não aguentava mais ficar em casa, fiquei um dia em casa inteiro, não aguentava mais E eu fico imaginando aquelas pessoas, sei lá, perdem a visão, perdem uma perna Perdem alguma coisa que Deus deu, sabe, e você vai lá e perde E eu acredito que assim, se ocorre isso com você, se já ocorreu ou com qualquer pessoa que seja Acredito que Deus tem um plano pra cada um Claro que é muito fácil eu falar porque não aconteceu comigo Mas eu tive uma noção porque minha vista tava muito prejudicada ontem Eu não tava enxergando direito, pra vocês terem noção Eu não consegui gravar snap, cara, não consegui fazer nada Eu tava zoado mesmo E aí hoje amanheci super melhor, fui no médico Peguei um colírio top e tal Resumidamente, tô zero, tá ligado? Enxergo tudo, meu olho tá um pouco inchado ainda Mas assim, tranquilo, mano Eu vou pingar o colírio, amanhã eu vou tá melhor Depois, depois e assim vai, tá ligado? E eu agradeço muito a Deus por ele dar Esse tipo de acesso pra gente, dar remédio A gente tem como se curar Imagina antigamente que não tinha esse tipo de coisa Você tinha que estar na raça, sabe? E hoje não, hoje a gente tem convênio Graças a Deus eu tenho a condição de pagar um convênio pra mim A gente tem isso, tem acesso Quem não tem convênio, querendo ou não, ainda tem um atendimento Mesmo que seja ruim, mas ainda tem Entendeu? Então, mano, cabe a nós lutar por cada um Lutar pelos nossos direitos, sim Porque, mano, a gente precisa de um convênio, sim A gente precisa de um atendimento bom, sim A gente precisa de uma boa educação, sim Mas acima de tudo a gente tem que ter Deus no coração Tem que agradecer todos os dias Hoje de manhã quando eu acordei Meu olho não tava grudado Eu tava super bem Meu olho não tava inchado, nada Eu fiz uma oração Agradecer a Deus por ter acontecido isso Por eu ter melhorado tão rápido E pedir pra Deus ter paz Dar piedade Tranquilizar o coração das pessoas Que passam por isso Mas que felizmente Às vezes não tem a mesma Tratativa que a minha Não melhora tão rápido Às vezes perde a visão Acontece, tá ligado? E basicamente é isso, rapaziada Vamos trabalhar agora, né? O Fornetão tá aqui esperando Faz mó cota já Começou a garuá E a gente tem que colar pro trabalho antes da garua É nóis, bora! Que carro será que eu comprei? Olha o meu redor Só tem carrinho feio, né? Carro do lado Esse aqui acho que tem Que esse Lancer Evolution aqui Tem que ter na faixa aí De uns 500 cavalos Original de fábrica Olha o interno daqui, mano Esses carros, velho Será que a gente chega lá um dia, mano? Vamos ver aqui Tá fechado Então os fãs fechados Vi essa aí a Panameira, né? Fechada? Porra! Olha o interno das Porsche, né? Olha o interno do bagulho Olha o interno do bagulho Olha esse Cayenne, rapaziada Você liga Esse Cayenne aqui, mano Dá um ligue nesse Cayenne Olha só, mano Olha só, mano Você com a nave desce, amigado Você é louco, mano Mano, eu gosto de moto Mas um bagulho desse aqui, rapaziada Olha isso aqui, mano Olha, mano Amigado Olha isso aqui, mano Olha o bagulho desse, amigado Olha isso aqui Você tá maluco E aqui na concessionária Vamos preencher alguns dados Algumas coisas Esse ano nós vamos voar, mano Esse nós voa, velho Esse nós voa mesmo Bom dia, mano Acordei com essa notícia Que meu vídeo tá em alta no YouTube, mano Caralho Meu vídeo tá em alta, mano Caralho Mano, eu não tô acreditando, velho Primeira vez que meu vídeo vai pra alta Aqui, ó Vamos ver Ó Em alta Acho que o bagulho tá em 33, ó Vamos ver Nossa Olha isso aqui Foca Mano, tá vendo E lá Ela tá dormindo aqui, ó Dá pra ficar na alta Aí, ó Ela tá em alta Caralho, mano Não acredito, velho Caralho Desculpa, rapaziada Não tem emoção Desculpa Obrigado 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 de coração Obrigado É incrível Toda vez que eu vou comprar Que eu compro um carro Ou uma moto nova Qualquer coisa nova Chove no dia, mano É incrível Hoje Recebi o melhor telefonema Que eu poderei receber Olha, mano Afemaria Também é um sonho de consumo, hein Recebi o melhor telefonema Que uma pessoa pode receber Alô, Donas? Oi, sou eu Ô, Donas O negócio é o seguinte, cachorro Seu carro tá pronto, moleque Ai, moleque Aí eu Caralho É sério, mano Recebi esse telefonema Falando que eu podia retirar meu carro hoje E eu tô indo lá agora Tô com a montaninha aqui, ó Minhas coisas tá tudo aqui já Já pra me abrigar no carro novo Já fechei parceria pro carro Vamos O carro Aí, ó Ele vai sair da construção original Semana que vem Ele já vai tá com o sonzão Com o LED inteiro No carro LED até não sei Não quero mais LED Vai ter LED Não, mas não vai ter LED E Isso o filme Lacrado Lacrado Viado O bagulho vai tá lacrado Mano Eu já tô imaginando tudo Ah, o próximo passo É ver se eu consigo umas rodas pra ele Tô vendo Com diversos Lugares Então, mano Se você conhece alguma página Alguma Loja de roda Por favor Me ajuda a conseguir um desconto Pelo menos um descontinho Ou uma parceria Já pensou? Pra gente colocar as rodas E rebaixar ela, tá ligado? Mano, esse é o objetivo Acho que rebaixar um Eu não sei se eu vou conseguir Parceria disso Mas de roda Eu já vi vários youtubers conseguindo Então, mano Quem entra no Instagram Esses caras E comenta nas fotos Manda direct Me ajuda Me ajuda a conseguir umas rodas Pelo amor de Deus Porque, na moral Esse carro que eu vou comprar Baixo Com os LED Sonzão Com as rodas Viado Imagina os car vlog Imagina os rolê Que nós vai dar Então, mano O bagulho é propriamente pra vocês Então, mano Por favor Entra no Instagram Pesquisa lá Vamo atrás de roda pra mim Pelo amor de Deus Me marca Manda direct Falando, ó Chama o Donas 416 lá Porque ele quer roda pro carro dele Ele quer rebaixar Então, mano É isso Eu tô indo lá agora Olha a barca Ave Maria Chega Dá medo, hein Viado Taticão, ó Olha o taticão Chega Chega a tremer o cu O cu vai assim, ó É isso, mano Daqui a pouco eu volto a filmar Vou com meu pai lá Tô vindo Vim aqui retirar uns bonés Aqui em Osasco Tá tudo aqui atrás Hoje tá chovendo Que merda, né E é isso Vamo que vamo Partiu buscar o carro E é nóis Fui Vai de golfe Vai voltar de carro novo Mas chega pesado Vai voltar É isso Tamo agora no rodonelzinho Vamo lá buscar o carro Mano, que carro que cês acham que é, velho? Não É maravio? Não, vamo ver Vamo ver Vamo ver Vai buscar o sol Vem Vai, ó O bagulho O bagulho até choveu, mano Fazer o que, né Que jeito Carro novo, pai Próximo videozão Nós já apresentamos Olha o interno Quem já manja Já sabe que carro que é Quem não manja Vai ficar pra próxima Aí é, mano Que carrão da porra Eu não queria Tchau, tchau.